Kerim passa alguns dias com seu pai, Fatimagul se sente sozinha e não é bem recebida pelos vizinhos. Ela liga para Kerim, mas ele não dá explicações. Fique até o final e salva de tudo. Resumo de Fatimagul entre 24 e 28 de junho, segunda-feira, 24 de junho. O cachorro de Fatimagul desaparece misteriosamente, mas quando o encontram com Kerim, os dois descobrem uma casa que agrada a ambos. Selim e Erdogan conseguem escapar e Rezat sai da prisão. Mustafa fica sabendo da proposta de divórcio de sua esposa e seu advogado recomenda que ele revele tudo o que sabe para que os verdadeiros culpados sejam punidos. Fatimagul recebe uma carta de Mustafa, o que deixa Kerim preocupado ao notar o comportamento estranho dela. Selim e Erdogan começam a trabalhar numa cozinha. Fatimagul conta a Eb-9 sobre a carta de Mustafa, mas diz que não quis ler. Mais tarde, Mukaddes encontra a carta e, curiosa, decide ler. Kerim e Fatimagul pintam as paredes da nova casa. A senhora Lali se dispõe a fazer massagens num paciente, que está sendo cuidado por enfermeiras. A advogada se aproxima e carinhosamente o chama de esposo, afirmando que falta pouco para sua vingança. Terça-feira, 25 de junho. Kerim e Fatimagul definem a data do casamento. Henry retorna do serviço militar e Kerim começa a dar aulas de direção para Fatimagul. Mukaddes intrometida, rouba e esconde as cartas que Mustafa envia para Fatimagul, colocando-as na cama dela. Kerim fica feliz por Fatimagul ter aceitado seu pedido de casamento, mas ao encontrar a carta de Mustafa, fica desconcertado e pede explicações para a moça. Ele acredita que Fatimagul não respondeu a nenhuma carta, mas ainda tem dúvidas sobre o que ela poderia fazer. Kerim desabafa com seu amigo Henry e embriagado. Conta como a presença de Mustafa afetou sua vida. Desesperado, ele decide ir morar com seu pai por alguns dias, usando a desculpa de que precisa ajudá-lo, mas na verdade quer se afastar de Fatimagul. Quarta-feira, 26 de junho, Mukaddes continua escondendo as cartas de Mustafa. Enquanto Kerim passa alguns dias com seu pai, Fatimagul se sente sozinha e não é bem recebida pelos vizinhos. Ela liga para Kerim para tentar entender o que está acontecendo, mas ele não dá explicações. Rami trabalha na reforma da casa enquanto Kerim está fora. Peri e Yumi entram na casa da senhora Lali e percebem que ela tem poucos móveis e nenhuma comida na dispensa. Kadir, Munir e Rezat discutem no fórum. Selin e Erdogan continuam trabalhando em Malta. E Selin se envolve com a mulher que os ajudou a fugir, Kerim liga para Kadir e se recusa a falar com Fatimagul. A futura casa de Fatimagul e Kerim é invadida e pichada. Mustafa recebe uma carta na prisão e se irrita. Sami discute com Demir, ex-marido de Azud. Kerim tem uma longa conversa com seu pai, que o aconselha a não deixar Fatimagul e cuidar do seu amor. Quinta-feira, 27 de junho, Kerim decide deixar o que aconteceu com Mustafa para trás e reconquistar sua mulher. Fatimagul costura seu próprio vestido de noiva. Kerim conta a Maren por que se afastou de Fatimagul. Erdogan se envolve em uma briga em um bar, é preso e será deportado ao seu país. Mustafa continua escrevendo cartas para Fatimagul, o que irrita Kerim ao lê-las. Ice convence Selin a embarcar com ela para fugir. Ele hesita, mas acaba decidindo ir com ela. Fatimagul e Kerim confrontam o doutor que testemunhou contra eles e pedem que ele diga a verdade no julgamento. A senhora lá lhe leva Periam para conhecer seu esposo, um homem enganado por Rezat e Azaran. Kerim pede a Fatimagul que lhe diga todos os dias que o ama. Ela aceita, pois está muito apaixonada. Os dois se reconciliam. Mucadis escreve uma carta para Mustafa. Sexta-feira, 28 de junho, Fatimagul diz a Eb-9 que, se Kerim lhe tivesse pedido para passar a noite com ele, ela teria aceitado. Sua sogra se emociona ao saber que Fatimagul está se recuperando do trauma. Rezat escuta Periam falar de Lali e descobre a verdade. A família Azaran descobre que Erdogan foi detido e será enviado à prisão. Kadir conta a Fatimagul sobre a detenção de Erdogan, o que deixa ela e sua família muito felizes. Selin e Ayse fogem ao serem reconhecidos pelos donos do iate onde trabalhavam. Mustafa recebe uma carta de Mucadis, pedindo para ele deixar Fatimagul em paz, pois ela reconstruiu sua vida com Kerim. Kerim comemora seu aniversário com todos os seus entes queridos e agradece por ter uma grande família. O resumo aqui falado pode sofrer alterações, mas estão previstos para entrar nestas respectivas datas. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.